E vamos receber a banda Juninho França e a Desejada. Vem pra cá, gente. Olá, sejam bem-vindos ao Fátima Mísica, ao quadro novo. Então, Juninho, como foi o início da carreira? Você sempre se imaginou nesse mundo artístico? Bom, a música entrou em minha vida assim, de repente, através dos meus pais, que plantaram esse sonho dentro do meu coração. E graças a Deus hoje é uma paixão imensa. E hoje a música é praticamente a minha vida. Começou a cantar profissionalmente? Quantos anos? Profissionalmente, de mais ou menos uns 4 a 5 anos. Profissionalmente, mas a música desde molequinho, pequenininho. Lembro que meus pais me deram uma guitarrinha de presente, onde ali começou aquele contato com a música. Lembro de cantar muito karaokê, assim mais ou menos, mas a paixão veio daí. E a escolha pelo ritmo? Como foi? O Arrocha me escolheu, né? Porque comecei a trabalhar também ligado ao Arrocha com divulgação. Tem um site de Arrocha, o portal do Arrocha. E meio que uma coisa foi ligando a outra, né? Veio o site, veio a divulgação de algumas bandas, veio a paixão pela música, eu tinha que escolher um ritmo a cantar, né? E por eu já estar no meio artístico, digamos assim, do Arrocha, foi trilhando por esse caminho, cantar Arrocha. A gente meio que... o Arrocha uniu a gente, né? Uniu, né? Porque eu tinha uma banda lá em Maceu, com o Salagona, e agora eu moro aqui de Anfeira. E aí eu conheci, eu lembro que eu não sabia nem dançar o Arrocha. Eu aprendi a dançar na micareta, ele me ensinando. Eu digo, gente, eu me apaixonei. Então, assim, foi maravilhoso. Que aí eu comecei a fazer umas participações com ele nos shows que ele fazia, no projeto solo dele. E me apaixonei. E aí a gente fez essa fusão. Como ele já tinha o público dele, eu já tinha o meu público, a gente prefere não mudar os nomes, né? Continua desejada, com o Jimmy França, a gente não foi desejada a dupla do Arrocha, né? E deu certo essa mistura. Uma novidade, né? Porque hoje não tinha no mercado ainda dois cantores, e a gente tá trazendo essa novidade pro público, que curte o Arrocha, curte também ter uma imagem feminina e outra masculina no palco pra curtir. Então, agora, vamos mostrar, demonstrar um pouquinho. Vamos arrachar? É, o palo é o estúdio de vocês. Fiquem à vontade. Mostra pra galera aí. Fica que perda. Vamos arrachar. Vamos esperar. Não tenho talento. Eu quero só assistir. E assim, sucesso, ó. Eu vim falar do que eu perdi, que eu já chorei, do que eu vivi, porque eu amei, me entreguei, e quantas vezes eu sorri. Eu vim falar que eu também sofri, e quantas vezes me desesperei. Foi grande a dor que eu senti, e desde então eu me toquei. Que sem amor, sem ilusão, a minha vida é em vão. Isso é morrer. Arroçora e paixão. Somente. A dupla do Arrocha. É isso aí. Show que show, viu? Bom, a gente já tá encerrando. Deixa eu levar pra aqui. Encerrando o Mandaí de hoje, sim, foi 10, né? Amei. Primeira vez aqui no quadro Mandaí. Foi ótimo. E assim, eu aguardo o próximo tema, aguardo você no próximo Fátima Music. E pra encerrar, ensina pra galera como é 2 a 2. Vamos ensinar. Vamos ensinar aqui, ó. Primeiro, 180. 180, 180, 360. 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. É a dupla da rocha ensinando pra você. 180, 180, 360. Olha aí. 180, 180, 360. É fácil de pegar, difícil de esquecer. É a dupla da rocha ensinando pra você. Somente!